Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. E hoje está eu, a Thaís e o Ed, estamos aqui trazendo o quadro A Procura de Almas. Que é um quadro que vocês pedem muito pra gente, que vocês estão fazendo aqui no canal. E hoje estamos aqui numa estrada muito antiga, né, Thaís? Isso mesmo, pessoal. Olha essa estrada aqui, sim, ela é muito estreitinha, né, Marcos? E você vai colocar até isso adicionar aqui também, né? Tá, Thaís, você estava pesquisando sobre essa estrada. De que ano que ela é que você tinha pesquisado? É, 1875. 1875. É uma estrada muito antiga, né? Sim. Pessoal, essa estrada aqui, ela dá acesso a uma cidade muito pequena. Essa estrada, ela tem um nome como que é? Estrada do Rio Negro, Rio Preto, uma coisa assim, né? É, eu acho que é Rio Preto, agora eu não tenho certeza. E essa estrada aqui, pessoal, ela é muito movimentada. Da hora que a gente chegou, nós estamos no começo, né? Da hora que a gente chegou a gente não viu ninguém. Até pela estrada a gente não viu ninguém vindo, né, Thaís? Era a única estrada, pelo que eu estava vendo lá, que liga essa cidade pequena à cidade vizinha ali. Cidade vizinha, uma cidade maior. E, ó, já são quase duas horas da manhã e a gente estamos aqui nessa estrada para fazer a procura de almas. Para quem chegou do nada e não sabe como funciona a procura de almas, Nós andamos em estradas rurais, como essa, com o nosso aparelho Spirit Box ligado para tentar se comunicar com espíritos, entidades, algo sobrenatural que esteja nessas estradas vagando. E a nossa intenção é andar por essa estrada, tentando chamar para tentar uma comunicação. Se esse vídeo sair no ar, é porque alguma comunicação ou algo sobrenatural aconteceu e a gente se trouxe aqui para o canal. Vocês estão preparados? Boa lá. O pessoal pediu bastante para a gente estar trazendo a procura de almas, né? E hoje estamos aqui, né? Vamos lá. Bora lá? Galera, desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora procurar as almas perdidas. Preparados? Vamos lá, Thiago. Partiu? Pessoal, vocês aí que quiserem a camiseta do Thiago Furacão, é só entrar nesse Instagram aí, ó, Thiago Furacão Online, que tem vários tamanhos. E também segue nós lá no nosso segundo canal, o Casal Furacão, que está saindo vídeo direto lá, né, Thiago? Aqui está na descrição, está saindo vídeo muito top lá. Bora. Tio, o Street Box. Será que ele vai encontrar alguma coisa aqui? Sabe o que eu estava, na hora que eu estava pesquisando lá, estava aparecendo lá? Que essa estrada aqui era muito movimentada em acidente, ou quando alguém ficava doente, eles passavam de carroça e levavam para a cidade vizinha, que a cidade vizinha tinha hospital. Entendi. Então, pode ser que seja uma estrada que tenha acontecido alguma coisa. O Thiago já colocou outro celular para ir filmando aqui também, tudo, ó. Se tiver algum espírito, alguma entidade, eu peço que se comunique comigo através do meu aparelho. Algo sobrenatural que esteja me ouvindo, eu peço que se comunique. Se tiver algum espírito... E parece que hoje não é mais movimentada muito essa estrada aqui, né, Thiago? Então, olha, está barreira aqui, hein, cara. Então. Ó, mas é uma estrada curta, tá vendo? Que para passar dois carros aqui, tem que gostar. Se tiver algo sobrenatural que esteja me ouvindo, eu peço que se comunique comigo. Nossa, está espirrando bastante barra, hein, amor? Será que não atola, não? Deixa aí, ó, uma ribancinha, né? Tem algum espírito aqui nessa estrada? Se tiver alguma alma nos ouvindo, algum espírito que pudesse se comunicar com a gente, estamos aqui somente para fazer uma comunicação. Nossa, aqui é mato, amor, ó, florestona aqui, cara. Deixa eu ver. Tem algo sobrenatural que possa se comunicar comigo? Tem alguém, algum espírito nos ouvindo? O quê? Falou alguma coisa? Falou. Falou. Falou o quê? Ai, você tem que agarrar. Oi? Opa, gritou. Opa, gritou, cara. Espera aí, falou. Falou, espera aí. Quem é você? Como é o seu nome? Desligo, Carl, porque daí nós conseguimos escutar melhor. Parece uma criança. Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu chamo André. André? É André seu nome? Acho que foi isso que eu entendi. Sim. Foi você que falou, espera aí? Sim. André? O que você está fazendo aqui? Mãe? Eu também entendi alguma coisa. A minha mãe. É uma criança? Quantos anos você tem, André? Eu. Sim, você. Tiago, você tem voz aqui. Hã? Você tem voz aqui. Tem alguém aí? Tiago, tem voz aqui? Calma, calma, calma. Se desvija. Parece que... Tiago está quebrando o galho. Ó. Solou? É, André. Melhor. Ai. André, é você que está fazendo esse barulho? Tem um trio aqui, ó. Está vendo? Escuta. André, é você que está aí na mata? Sim. Sim. Vai lá olhar. Vai lá olhar? Vai lá olhar. Segura aqui. Aonde você vai? Não. Não. Calma. Amor, é perigoso. Tiago. Tiago. Amor, pelo amor de Deus. André, não faça nada. Não dá pra passar. Tem cabelo, falou. Vê o que, André? Porque não dá pra passar, tem cerca, alguma coisa? Não dá pra passar. Fechado? Está tentando se comunicar. André, quantos anos você tem? Parece que eu entendi, tem oito. Oito? Parece que foi o que eu entendi. Tem oito anos? Não tem alguma coisa passando, não. Aonde? Lá porra, na estrada. Viu? Aham. Vô, 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 vô. O que tem escrito naquela placa ali? Amor, está quebrando aqui, ó. Está quebrando um galho. Quem fez escrito naquela placa? Perigo por quê? Amor, está quebrando... Amor, está estranho isso aqui. André, o que você está fazendo aqui nessa estrada? Esse era bicho ou se era outra coisa agora que passou, não. Por isso? Tu fez lá? O que? Minha mãe? Uma coisa assim, irmão. Sim. Minha mãe. Sua mãe fez alguma coisa pra você? Estou? Estou atrás de você, ó. Tem alguma coisa nessa mata aí? Entra no carro, entra no carro. Você viu tanto o barulho que está fazendo aí? André. Estranho. A sua mãe fez alguma coisa pra você? Não. Você viu? Não. Não. O que tem sua mãe? Carta estranha, né? Estou estando muito barulhinho daqui Quero ela Ó, está muito barulhinho daqui O que foi isso? Você? O que foi isso? Não sei Pisei Aonde? Você está em cima do carro? Não sei Onde você está? No branco? Ai, Thiago do céu Falou o que? Você está aqui dentro do carro? Risada, velho A vinula de trás, risada Bom, vamos sair daqui Bom, André O que você está fazendo nessa estrada? Ele não fala, cara Está muito tarde, Thiago Eu tenho que tentar vir um pouco mais cedo Estou arriscando a vida Estou arriscado Minha mãe Ele fala Minha mãe O que tem sua mãe? Ele está procurando a mãe dele? Você está procurando sua mãe? Será que ela está... É ela que está no mato? Você está procurando ela Ela que está no mato? Não sei onde ela está Entra no carro Eu não estou entendendo nada Ele está aqui perdido Então Ô André Ô André, você está perdido? André Onde sua mãe está? André Você viu que eu fiz um barulho Parecia que ele está no carro? Oi Ó Misericórdia O que foi isso? Tem alguma coisa aí nessa mata Ou é ele ou é a mãe dele, cara Tiago do céu Que susto, cara André Você pode falar comigo? Cara, estou todo arrepiado, mano Ele tem oito anos? Parece que é, não foi? Que ele falou? Cara, é estrito André? Pode falar com nós, André? Parece que ele estava procurando a mãe dele, cara Não parecia? Parecia André? Parou Perdeu a comunicação Amor, vamos voltar um dia um pouco mais cedo, cara Está muito... Olha, duas horas da manhã E essa estrela que ele ainda não conhece, velho Cara, será que aconteceu alguma coisa? A mãe dele fez alguma coisa para ele? Parece que ele não vai entender que ele está perdido, né? Ele está perdido, procurando a mãe, né? Aham Cara do céu O pouco que ele se comunicou, eu consegui entender isso Gente Olha aqui, essa estrada é muito estranha, muito curta, cara Olha, galera, olha Está ligado, está tentando a comunicação e não responde mais Perdeu a comunicação com ele E pelo que eu entendi Ele estava meio sussurrando, falando baixo, não parece? Então, eu fiquei meio assim Não deu para entender muita coisa Parece que ele tem oito anos O nome dele é André, se eu não me engano Pelo que eu entendi O nome dele é André Ele tem oito anos E parece que ele está procurando a mãe dele Ou a mãe dele fez algo para ele Mas pelo que eu entendi, ele está procurando a mãe dele Olha, está precisando Olha, meu Deus Ai, Jesus Ah, meu Deus Ai, Thiago Eu achei que agora nós ia rodar, mano Muito bom Não parece que alguém corte Parece que alguém te fora do carro, cara O carro começou de lado, velho Ai, meu coração Não está barro aqui não, aqui é pedra, velho Olha aí Aqui é pedra Não tem pedra O carro foi empurrado Ai, Thiago, meu coração Achei que agora nós iam rodar Parece que empurrou o carro assim, ó Será que foi ele que teve algum tipo de contato? Não sei, cara E agora? Ou a mãe dele Não é preciso achar um lugar para virar, para voltar e ir embora Vou voltar devagar, pelo amor de Deus Não, mas é pedra, cara Meu Deus do céu Essa câmera aqui deve ter pegado que nós rodando O que deve ter pegado? Ai, meu Deus Está deslizando de muito Cara do céu E nós está longe da cidade, ó Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente vai tentar voltar Para poder ir embora O Spirit Box está ligado Se ele se comunicar, a gente tenta gravar E aqui eu acho que dá para a gente virar Ai, meu Deus Cuidado Desce o dedo no like Se vocês entenderam algo que a gente não conseguiu entender Deixa nos comentários aí, tá bom? E a gente vai estar voltando para tentar se comunicar mais com esse menino A gente vai tentar saber mais sobre a história dele Ele falou muito pouco Eu não sei se ele ficou com o dedo de nós, sabe? Até tudo E no começo eu achei estranho que ele deu um grito, né? É, no começo deu um grito, né? Muito estranho, cara Começa a fazer muito barulho naquele mato lá Mas eu tenho risada também Mas a gente volta o motor um pouco mais cedo Antes da meia-noite, assim É Galera, é isso aí Tamo junto É nóis Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti